Fala meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filme Seriando, sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós, assim como sexta-feira 13, a franquia Jogos Mortais ia lançando um filme atrás do outro todo ano e todo mundo ficava na expectativa de como seria contada a história, ainda mais a partir daqui, que o John Kramer morre. Já vou meter os dois pés na porta com esse spoiler. E claro que o filme 2 fez sucesso e teremos uma sequência. O que aconteceu com Dixos e sua aprendiz Amanda revelada no final do filme anterior? Será que ela vai continuar o legado dele? E as novas armadilhas são criativas? Tem um final impactante? Nesse especial de Halloween eu vou mostrar curiosidades, bastidores e as melhores cenas de um filme que algumas pessoas não curtem. Dizem que a partir desse que a franquia foi perdendo força. Enfim, após a vinheta eu conto, não sai daí. Soundtree ou Jogos Mortais 3, lançado em 2006. Em Portugal ele é chamado de Soundtree, o legado. A direção volta para o Derry Lynn Boseman. O roteiro é do Lee Fanel e do James Wan. Se eu não me engano, esse é o último filme que eles têm envolvimento. Porque cada um depois foi para os seus projetos. Os três não planejaram se envolver nessa produção. Acontece que após o segundo filme, o produtor Greg Hoffman faleceu. E eles decidiram prestar uma homenagem a ele. O diretor disse que a produção recebeu o sinal verde logo depois de Jogos Mortais 2. Porque o filme de 2005 estreou em primeiro lugar nas bilheterias. E ele mal teve tempo de aproveitar o sucesso, que já tinha que começar a produção do terceiro filme. O orçamento foi de 12 milhões, bem maior, né? E arrecadou 164 milhões. As filmagens ocorreram entre 8 de maio e 19 de junho de 2006, filmado ao longo de um período de 32 dias. Foi filmado inteiramente dentro de um complexo de armazéns em Toronto. O filme recebeu críticas positivas e negativas na época. Isso desde a direção, roteiro, atuações. No Reino Unido teve um relato que 5 pessoas passaram mal. Chegaram até a desmaiar, até chamaram a ambulância. Isso sempre acontece e eu tenho minhas teorias. Por quê? Na trama, a doutora Lynn Dillon se torna a última peça no quebra-cabeça do jogo macabro de Jigsaw. Após um turno, ela é sequestrada. E levada para um armazém, onde precisa manter o maníaco vivo, que está à beira da morte, junto de sua aprendiz Amanda. Enquanto isso, no mesmo local, Jeff vai enfrentar seus demônios. Até ele concluir a tarefa, a Lynn fica presa ao colar. Mal ele sabe que Jigsaw tem um plano maior e sinistro. Antes de começar a falar do filme, das curiosidades, bastidores, melhores cenas, peço para você se inscrever no canal. Dá um like aí, que me ajuda bastante. Comenta aí se você gosta ou não de Jogos Mortais 3, qual a sua opinião sobre a franquia. A gente vai ter um novo filme aí em breve. E dê dicas também de outros filmes para estar trazendo para o canal, para estar escaneando, trazendo curiosidades. Eu gosto bastante. Se não fosse o barulho aqui da rua, eu gravava mais, mas não tem como. E também me segue nas redes sociais, eu vou deixar na descrição do vídeo. E no final também eu deixo aqui para você. Eu estou preparando algumas coisas para o TikTok, que eu abandonei um pouco, mas eu pretendo voltar lá, então pode me seguir de boa. Acho que eu sigo de volta. Então vamos para o filme. Começa exatamente onde parou. O detetive Eric Matthews ficou preso pela Amanda. E a gente pensa que ele vai cortar o pé igual o Dr. Gordon, mas não. Ele pega um azulejo e quebra o pé. Ai, dá um nervoso essa cena. Na primeira cena do filme, o detetive Matthews tenta pegar uma arma. Quando ele olha ao redor da sala, ele vê o corpo do Adam, do Zip e os pés do Dr. Gordon. E também vemos o corpo do Xavier, mas não é um boneco, mas uma participação do ator Frank D. No roteiro original, essa cena do Matthews deveria aparecer na metade do filme. O Bosman pediu para mudar para sendo a primeira, justamente para continuar exatamente onde o filme anterior parou. E a polícia invade um local, uma sala de aula, tendo que arrombar a porta que estava soldada. E aí, contra vários pedaços de corpos para o lado, houve uma explosão. A Carrie pensa que é o Eric morto, mas não. E aí conhecemos o detetive Mark Hoffman, interpretado pelo Costas Mandler. Ele já diz, ó, não é o detetive Matthews. Você sabendo no 4 quem ele é, desconfia aqui da maneira que ele olha para o detetive, que ele fala do Dixon. Eu, quando assisti esse filme, já desconfiei, cara, tem outro cúmplice, não é possível. Cara, está à beira da morte. Essas armadilhas são pesadas, não tem como ele fazer sozinho com a Amanda. Não desmerecendo aqui mulher nenhuma, tá? Só que essa questão do outro cúmplice vai para outro vídeo, tá? A Carrie tem uma visão com o Eric, aí tem esse jump scare do espelho. E ela acaba sendo raptada e colocada numa armadilha, que eu gosto de chamar de armadilha do anjo. Ela tem que pegar uma chave dentro de um recipiente com ácido, mas não consegue. Ela consegue até abrir o cadeado, mas não tira o negócio. Antes dela morrer, aparece ali a Amanda, mas não sei porque que mantém o mistério. A gente sabe que é a Amanda. E aí ela tem as costelas arrancadas pelo dispositivo. Essa armadilha realmente não tinha como escapar. E você começa a questionar, é o Dixol que está fazendo ou é a Amanda? Então, é legal isso. Uma pena que a participação da detetive seja tão pequena para focar num personagem que eu acho chato, que é o Jeff. E aí conhecemos a doutora Lynn Dengon, interpretada por Bahá Somek. De primeira, a gente pensa que o casamento não vai bem, mas a gente sabe ali, quem já assistiu, que é o amante. E aí ele fala com ela de divórcio. E aí a gente pensa que é o casamento ali. A doutora toma remédios toda hora, vive como um zumbi, mal consegue trabalhar e aí leva uma bronca de uma enfermeira. E aí, quando ela está no vestiário, ela é sequestrada e levada para um matadouro. Que sugestivo, né? A Bahá Somek, ela não gostava de filme de terror, não. Ela hesitou muito em se comprometer com o filme, mas ela eventualmente aceitou porque tinha um bom relacionamento com a Lionsgate. E ela relatou que tinha pesadeiros todas as noites, enquanto estava gravando o filme. Aí lá, ela é levada para a presença do Jigsaw, que está à beira da morte. Eu gosto muito da atuação do Toby Bell aqui, ele fala baixo, manso, daqui a pouco ele se irrita. O objetivo aqui é que a Lynn o mantenha vivo, enquanto o outro homem completa o jogo. Eu gosto também da atuação da Sean Smith, ela é bem ameaçadora, muito diferente do 2. Você vê que ela é psicopata mesmo. E essa relação dela com o Jigsaw, meio que pai e filha. E essa obsessão que ela tem por ele, de cuidar dele, o medo dele morrer. Quando ele passa mal, ela chora. Ela fica praticamente indefesa. Não dá para saber se ela fica com ciúmes da Lynn durante o filme. Aí colocam a armadilha do colar, que eu gosto de falar. E aí manda explicar o jogo para a Lynn. Esse homem é o Jeff, interpretado por Angus McFadden. Não é um personagem muito interessante. O filho dele foi atropelado por um motorista bêbado. E aí passou a ficar um homem vingativo. E eu gosto muito aqui porque o Jigsaw toca em várias feridas dele. E esse jogo vai aprendê-lo a liberar perdão. E esse é o primeiro filme da franquia em que uma pessoa decide se a outra vive ou morre. Quando ela está numa armadilha. Os atores Tobin Bell e Sean Smith passaram várias horas antes das filmagens juntos. Se conhecendo para que o relacionamento fizesse mais sentido em tela. O jargão médico aqui é preciso. O Lee Fanel entrevistou vários cirurgiões. Para garantir que tudo estivesse em ordem durante os diálogos. Aí tem uns flashes mostrando o luto do Jeff. Tem até uma referência a Taxi Driver. A relação dele com a filha. Essa obsessão pelo filho que morreu. Tragicamente. Aí no final a gente entende. Tudo é ligado. Que ele é casado com a Lynn. A família está destroçada. A mulher pula a cerca. O marido só pensa em vingança. A filha é rejeitada. Tudo isso, tudo isso arquitetado por um moribundo. Por isso que eu tinha certeza que ele tinha outro cúmplice. E a Lynn avisa a Amanda que o John precisa de uma cirurgia. Tem que ir para um hospital. E eu gosto dessa cena que a Shawnee puxa o cabelo da doutora. E fica falando. E o John bem olhando para ela. A gente sabe lá no final o que ele quis fazer com esse jogo. Aí ele fala. Amanda, você tem que seguir as regras. E aí ele passa mal. Eu acho essa cena muito pesada. O pessoal brinca que esse filme parece Grey's Anatomy. Um plantão médico. E a Lynn diz que precisam operá-lo. E a Amanda diz. Vamos operar aqui mesmo. O que você precisa? E a Lynn responde. Uma furateira. Vamos falar da trilha sonora. O Charlie Closer foi o responsável aqui. Tem a música do Slayer. Tem a trilha clássica lá no final. A gente também ouve alguns incidentais ao longo do filme. Tem aquele tom de suspense. O Corny deveria originalmente fazer parte da trilha sonora. Mas a banda acabou desistindo. A montagem ficou a cargo do Kevin Grotet. Ela é bagunçada. Esses efeitos de câmera aqui são muito exagerados. Esses flashes. O passeio dela. E tem no final lá uns cortes mostrando as cenas do primeiro filme, do segundo e do terceiro. Que eu acho meio zoado e fora do contexto aí do final. Porque dá a entender que isso seria o último filme. Todo mundo pensou isso. Os cineastas desse filme pediram a ajuda do Rob Zombie. Que era amigo deles. Para ajudar na edição do filme. Para que ele recebesse uma classificação mais baixa pela MPAA. Que o Zombie também lidou com a mesma questão nos filmes que ele fez. A Casa dos Mil Corpos. Registrados pelo Diabo. Só que a contribuição do roqueiro não são nem creditadas no filme. Ele ajudou. A fotografia tem umas cores legais. Que já são parte da franquia. Algumas estouradas demais. Tem aquele amarelo. Verde. As armadilhas eu gosto também. Elas são mais violentas. O design daquela sala do Troy. Que é a vítima das correntes. Ele ficou preso. Sempre gostava de ir para a cadeia. E agora ele tem que se libertar de vez. Eu li em algum site que muita gente acha essa armadilha horrível. Eu gosto. E aí tinha que puxar tudo. Mas como é que ele ia puxar que estava aqui na boca? Então por isso que é tudo armadilha da Amanda. E outra pergunta. Como que a Amanda começou a entender tanto das armadilhas do Dixon? É uma coisa bem engenhosa. Depende muito do momento. Enfim. Essa armadilha das correntes. Ela passou por alguns testes antes. Antes de ser decidido que seria desse esquema aí. Antes a ideia dos designers era que o Troy ficasse preso por ganchos. Igual de carne. Mas não tinha como escapar. E aí que seria mais emocionante que ele estivesse de pé. Pudesse arrancar as correntes. Outra versão era os ganchos atravessando suas pálpebras. Suas unhas. E seus dentes. Isso explica aquele pôster lá promocional do filme que tem os dentes. Uma boca sem dentes. E tinham três. A da Carrie. A do anjo. Eu acho muito legal. Antes a ideia dos produtores era que um dispositivo fosse puxado. Arrancando vários membros da Carrie. Esse dispositivo foi usado em jogos mortais 4. A armadilha do gelo da câmera. Eu gosto desse design azul. Esse jogo de flechas que estraga. Ainda mais que no meio deles ele já mostra a mulher congelada. E eu acho tão estranho. Esse foi o primeiro filme da franquia a apresentar nudez. Essa armadilha também da câmera de gelo passou por algumas versões. Originalmente a vítima seria um policial do sexo masculino. Mas aí mudaram e decidiram colocar uma testemunha do sexo feminino. Em vez dela estar completamente nua. A Dênica usaria calcinha e camiseta. Só que conforme a água ia borrifando. A camiseta ia grudar no corpo. E aí se tornaria muito sexual. E aí então decidiram colocá-la completamente nua. E a atriz topou. Para criar o corpo congelado da Dênica. Dois moldes separados da atriz foram feitos. Um da metade frontal do corpo. E um da metade traseira. O resultado foram duas peças separadas do corpo congelado. Uma para filmar a vista frontal do corpo. E uma para as costas. A do porco. Também passou por algumas versões antes. Uma delas tinha o juiz suspenso. Acima de um moedor de carne. Eu acho que seria interessante essa. Conforme ele era abaixado para dentro dele. O Jeff iria mergulhando em uma sopa. Para recuperar a chave. Ela foi mudada novamente até que se assemelhasse à versão final. Com a exceção de que o Jeff não teria que queimar os pertences do filho. Mas simplesmente descer no cio e liberar o juiz. O Lee Fanel disse em entrevistas que era melhor o Jeff mergulhar nas tripas de porco para resgatar o juiz. Que é algo parecido com um programa chamado Fear Factor de 2001. É um programa de competição. E queimar os objetos do filho é aquela coisa de desprendimento emocional. O mestre de adereço James A. Murray cobriu os porcos nessa armadilha. Com mel. E tentou colar larvas de verdade nele. Nas tomadas, nos closes, conforme foi solicitado pelo Darren Wim Boseman. Embora pareça o contrário na cena, quatro porcos protéticos foram usados na cena. Um especialista teve que ser chamado para verificar se essas larvas na armadilha do porco eram tecnicamente comestíveis. Pois havia uma chance muito real de uma das larvas caírem na boca dos atores. As carcaças dos porcos foram feitas de espuma, borracha e látex. Aí os adereços dos porcos foram preenchidos com larvas reais, vivas e desinfetadas. O Tobin Bell disse em entrevistas que essa é sua armadilha preferida de toda a franquia. A armadilha que torce a pessoa. Eu gosto dessas luzes vermelhas, amarelas, juntas. A ferrugem do maquinário. Deve ter dado um trabalho para montar isso tudo, hein? O diretor disse que estava muito nervoso ao assumir esse filme. Porque a cobrança seria maior. 40 montagens em 4 locais diferentes foram feitas no primeiro dia de filmagem. A armadilha da cabeça aqui, que é comum na franquia, é um colar que parece um revólver. Eu acho bem legal. Aquela cena da Lynn com a Amanda é ótima. A Amanda fala, acerta o machado em mim. Só cuidado para o John não ouvir, porque ele pode tirar os aparelhos e daí bum. E a Lynn tinha ido justamente mexer na armadilha do urso invertido do primeiro filme. O Lee Fanel disse que essa cena em que a Amanda fala para a Lynn acertá-la com o machado foi usada meio que sarcasticamente. Foi uma maneira dele de se dirigir à internet que constantemente criticava a violência gráfica no filme. Ele imaginou que essas seriam as perguntas que essas pessoas fariam sobre o filme. E as incorporou ao roteiro. Todas as cenas de uma transição para a outra foram filmadas em tempo real. Por exemplo, lá no começo, quando a Detetive Carey está na sala que tem a armadilha do Troy, a Dina Meyer teve que correr enquanto a câmera passava e jogar as roupas e entrar na banheira para a cena seguinte. Dá para ver a água se mexendo ali porque ainda é resultado do pulo que ela deu na banheira. De acordo com o Daniel Heffner, um dos produtores, o filme foi enviado à MPAA sete vezes para obter a classificação R, recebendo a classificação NC-17, todas as vezes anteriores. O roteiro era constantemente modificado durante a produção. O Ifanel permaneceu no set durante as filmagens. Para poder continuar trabalhando nele, ajustando, uma cena climática entre a Shawnee Smith e a Bahar Sommek foi rabiscada em guardanapos, apenas cinco minutos antes de ser filmada. Muitos dos diálogos e até mesmo cenas inteiras foram pensados ou improvisados no dia das filmagens. O Bell trabalhou com um designer de produção do filme. Ele ajudou a decidir o que colocariam na parede, no cenário que o Diggsol fica. Eu adoro esse cenário, os projetos que tem ali, as armadilhas em volta. O Gah representa muito esse mantra do Diggsol, os artefatos chineses, uma figura demoníaca ali atrás. Tem até coisa cristã no meio. O boneco Billy dá as caras numa cena que lembra ao Jeff o filho atropelado. Colocar o boneco na mesma posição que a criança, Diggsol, é terrível. O segundo desafio do Jeff é liberar o juiz. Dê uma pena leve ao atropelador. Esse juiz é interpretado pelo Barry Flatman. Eu acho essa cena nojenta. Os porcos caem no triturador, voa tudo no juiz. Será que há alguma crítica ao judiciário dos Estados Unidos? Embora o personagem seja importante, o nome do filho do Jeff só é pronunciado uma vez. Que é Dylan. O Jeff solta o juiz, mas antes tem que queimar todas as lembranças do filho. Ele também demora muito a se decidir, claro. Bom, tem um erro aí de continuidade, sei lá, da produção. Porque depois que o juiz e o Jeff saem do purê de porcos, eles estão secos e limpos durante o restante do filme. Começa a cirurgia no Diggsol, na cabeça dele. Parece que o crânio está pressionando o cérebro. Ela é bem gráfica. Tem muito plano detalhe ali no crânio, depois no cérebro. Tem alguns momentos que você percebe que é um bonecão. Tem a cena que ela usa a furadeira, a serra depois, e acompanhando ali os batimentos cardíacos dele. Tem ela arrancando o crânio. O Diggsol começa a perder a lucidez. A Amanda fica chorando. E a Lynn tenta salvá-lo. E temos um vislumbre de uma mulher. Que o Diggsol parece ser bem íntimo. E diz, eu te amo. E aí fica a Amanda olhando, fica incomodada. E aí vai se cortar. O mestre de adereço, James Harry Murray, precisou segurar o braço da atriz. Porque ela não conseguia manter a ferramenta sob controle. Nervoso. E essa cena, acreditem, não sofreu nenhum corte da MPAA. Eles argumentaram que não seria diferente se as pessoas estivessem assistindo um documentário médico. Durante essa cena cerebral, o Diggsol tem esse vislumbre, essa lembrança com a Jill. E durante uma dessas cenas, você pode ver o personagem Obi, que foi queimado vivo lá em Jovens Mortais 2. Tem os flashes da Amanda. Mostra a armadilha do primeiro filme. Primeira vez que ela conversou com o Diggsol, ele deu as regras dele. Sequestrou o Adam, ajudou no teste lá do banheiro do primeiro filme. E o Diggsol avisando que ela precisa seguir as regras. Que a sua vida depende da doutora. Se ela fracassar, fracassamos todos. Mas as armadilhas dela são impossíveis de vencer. E isso não faz parte do mantra do Diggsol. Tanto que ele fala, eu desprezo assassinos. A Amanda diz num trecho que é um assassino. Então, a Lynn era o teste dela o tempo todo. Também é revelado que ela matou o Adam sufocado. Eu acho esses flashes bem legais. E aí vemos como tudo foi preparado. Por isso que eu cheguei a pensar que era o último filme. Se bem que quando eu já vi Jogos Mortais 3, que eu não vi no cinema, eu era de menor, já tinham anunciado 4. A aparição do Ifanel também foi mantida em segredo. Não foi acreditado, não houve nenhum tipo de campanha envolvendo ele. Olha só, os produtores desse filme perguntaram aos produtores de Todo Mundo em Pânico 4 se eles podiam usar o set do banheiro que eles usaram no filme. Pois era uma réplica do set que eles usaram no primeiro filme. E também no segundo. Os produtores de Todo Mundo em Pânico 4 decidiram deixar eles usarem. E também a equipe de Jogos Mortais economizou. E a Lin agora sente falta do marido. Diz que daria tudo pra ficar com ele. E o dia que Sol fica ali conversando com ela. E a Amanda fica incomodada. A Amanda não deveria originalmente agarrar a Lin nessa cena. Pela garganta e ameaçá-la com a arma. As reações da atriz aí que faz a Lin são genuínas. E a Lin falando sua aberração do caralho, entendeu? Foi improvisada, não tava no roteiro. A Bahá a adicionou após a Shaongi inesperadamente jogá-la contra a parede. E chegou a hora do Jeff confrontar o atropelador do seu filho. O Timothy Young, aquela armadilha que torce tudo. Aí o Jeff fica gritando, o juiz o chama de assassino. O cara gritando, esses cortes rápidos também. Mostrando, torcendo o braço, depois a perna e no final a cabeça. E o Jeff estaria disposto a tomar uma bala pelo homem que matou seu filho. Porque a chave pra assaltá-lo tá de frente pra uma arma. Depois de muito gritar, espernear, o Jeff vai lá tentar pegá-la. Mas o tiro, não sei como, não acerta o Jeff e acerta o juiz que tava bem atrás. Eu gosto desse efeito da maquiagem no ator. A arma faz um belo estrago. No roteiro é dito que o Timothy estava embriagado. E quando o Jeff o encontra, nada disso é mencionado na cena. Essa cena, claro, foi reeditada e reenviada sete vezes para a MPAA. Essa armadilha teve algumas versões antes da versão final. Uma delas tinha o Timothy amarrado a uma mesa que dobraria suas dobradiças, dobrando seu corpo com ela. E quebrando suas costas. Também tinha uma em formato de cruz. Mas aí os produtores queriam uma em que os membros fossem torcidos um a um. A Amanda avisa que o Jeff terminou os testes. O Dick só avisa a Lynn que ela está livre. Mas aí a Amanda não a deixa sair e aponta a arma. Também gosto dessa atuação da Shaolin nesse momento. Muito instável. A razão por ela matar a doutora Lynn não é revelada. O Dick só tenta convencê-la a mudar de ideia. Aí pouco antes da Amanda atirar na Lynn, você pode perceber que a arma muda de uma mão para outra. Direita para a esquerda. Nos cortes das cenas. Aí tem o flashback dela também encontrando o Eric. Bate o rosto dela na parede. Depois ela vai lá e acerta o pé dele quebrado. Nervoso também. Bom, aí não sabemos se ele morreu ou não. O Donnie Wahlberg, que faz o Detetive Matthews, ele estava ausente na lista do elenco. Fotos de publicidade e coletivas de imprensa. Porque todas as suas cenas foram filmadas para aparecerem no final do filme, junto com a Amanda. A primeira cena seria a do Troy, nas correntes. E aí o roteiro foi mudando com relação ao destino do Eric. No corte original, a Amanda iria esfaquear-o. E aí iria solidificar essa passagem dela se tornando uma assassina. Matando por malícia. Porque ela tinha antes enforcado o Adam. Aí os produtores forçaram o diretor a cortar isso. Deixar o Eric vivo para retornar num futuro filme. E aí a cena terminaria abruptamente, como conhecemos aí. Depois uma linha no diálogo foi adicionada, quando o John fala que a Amanda o deixou morrer. O Donnie Wahlberg, ele só concordou em aparecer nesse filme se o Eric morresse. E aí ele ficou muito chateado quando a cena do Eric foi cortada. O diretor teve que implorar para ele retornar no quarto filme. A Amanda atira na Lynn pelas costas. E depois toma um tiro no pescoço do Jeff. Aí o Digsaw explica que a testou o tempo todo. Mas ela não venceu. E ele diz a famosa frase, o jogo acabou. E aí a Amanda morre. Aí o Jeff confronta o Digsaw. Ele diz que ele pode perdoá-lo ou usar qualquer instrumento ali para saciar sua vingança. E está a Lynn morrendo e muito sangue. Ele pega uma serra e corta a garganta do maníaco. Mas o Digsaw tinha um gravador na manga. E nesse gravador ele diz que foi o responsável pelo atropelamento do menino. Eu não entendi isso. Ele mandou o Timothy atropelar. Ele embriagou o Timothy para atropelar o menino. E que a filha foi sequestrada. E está numa sala onde o ar está acabando. E se o Jeff quiser recuperá-la, vai ter que entrar no jogo. E o colar detona. Mostrando aí esse estrago na cabeça da Lynn. Que eu vou botar a foto em preto e branco, claro. É um final meio merda, vamos dizer, né? Eu gosto desse filme porque tem uma presença maior do Tobin Bell. As armadilhas são mais cruéis. Conta mais sobre o Kramer. Para muitos fãs, como eu falei no começo do vídeo. Aqui o filme começou a perder força. Não entregando mais um final surpreendente. Todo mundo queria ver eram as armadilhas. Eu mesmo lembro que quando anunciava um novo filme e já tinha imagem de alguma coisa. Eu queria ver a armadilha. A linha cronológica vai ficando bagunçada. A presença do Tobin Bell diminui. Porque a partir daqui o Dick só morreu. Só vai aparecer em flashbacks. Porque a cada nova empreitada fica difícil engolir o roteiro. Pô, ele deixou tudo preparado antes de morrer. Assim como nos filmes anteriores. Apenas os atores que aparecem na cena final receberam o roteiro completo. Os criadores e roteiristas criaram vários finais alternativos. As diferenças são na questão da escolha do instrumento que o Jeff iria matar o Dick só. Outro final foi filmado. No que diz respeito a bomba no pescoço da Lynn. Ela detonaria e sacudiria a sala. Após a morte do Dick só. Derrubando o Jeff no chão inconsciente. Ao acordar o Jeff encontraria uma fita. Possivelmente a que o Dick só tocou ao final. Do original que a gente conhece. No outro final, o Dick só deixa o gravador cair. O Jeff totalmente perturbado. Se sentaria ao lado do cadáver da esposa. Sem perceber que ela já estava morta. E dizendo que iria tirá-la dali. Antes de pegar o gravador e ouvir a fita do maníaco. Algumas cenas foram cortadas, como eu falei. Outras por conta do ritmo. Que também é um pouco problemático aqui. Antes da cena do banheiro, no flashback da Amanda. Ela caminha até um John adormecido. Quando percebe um movimento na câmera de segurança. Quando ela vai investigar, ela se assusta com o Adam. Caminhando até ela e falando coisas sem sentido. Depois ela acorda e percebe que isso foi um pesadelo. O John pede para a Lynn sair da sala. Ela anda até a oficina do John. E descobre uma porta trancada. Depois de arrombá-la, ela percebe que tem um telefone ali. Mas está atrás de uma cerca trancada. Ela consegue fechar a porta antes que a Amanda possa vê-la. Que a direciona de volta para o John. Aí a Lynn usa esse momento para atacar a Amanda. Aí tem uma breve luta ali. A Lynn pega a chave da Amanda e não destranca a coleira. Aí ela fica furiosa, deixa a Amanda e retorna lá para o John. O que faria mais sentido para criar essa raiva da Amanda por ela. E realmente, se você ver no filme. De uma cena para outra, ela tem um corte aqui na Amanda. Na camisa. No sangue, né? Por causa dessa luta aí. Uma cena foi roteirizada em que o John demonstraria um arrependimento por tudo o que fez. Ele percebe que será lembrado como um assassino. E não como alguém que ajudou as pessoas. O ator Tobin Bell disse mais tarde em entrevistas que ficou muito feliz dessa cena ter sido cortada. O John direciona a Amanda para uma gaveta que tem uma carta. E essa carta a perturba, embora o conteúdo não seja revelado. Esse filme tem duração de 108 minutos. É um dos mais longos da série. O primeiro corte tinha 3 horas e meia de duração. Ele foi filmado originalmente para ser o último da série. Era para amarrar as histórias da Amanda e do John. Mas a gente sabe, os produtores executivos queriam mais dinheiro. E pediram para o Daryl and Bozeman deixar pontas soltas para o futuro. Aquela cena do Jigsaw derramando cera numa fita é para Jogos Mortais 4. Em um dos posters do filme, há 3 médicas assassinas. Elas são atrizes canadenses desconhecidas. No roteiro original, a ideia seria o Oficial Rig, interpretado pelo Lincoln Bent, ser o jogador. No entanto, ele estava em outro projeto, mas a gente sabe que ele é o protagonista do 4. Também tem a campanha que o filme fazia todo ano para a Cruz Vermelha Americana. Eles fizeram mil posters especiais, que foram vendidos a 20 dólares cada. O Toby Bell doou dois frascos do seu próprio sangue para serem despejados num tanque de tinta vermelha. Todos os 100 posters foram então impressos com essa tinta vermelha e vendidos. No entanto, a primeira impressão foi a Leilão. Também foi assinada por todo o elenco e equipe. Todos os lucros foram para a Cruz Vermelha. O sobrenome Danlon foi tirado do nome original de Amanda. Amanda Danlon. Isso nos primeiros rascunhos do primeiro filme. Teve indicação ao MTV Movie Awards, de melhor vilão para a Toby Bell. E indicado ao melhor filme de terror no Saturn Awards. É isso aí pessoal, isso que foi Jogos Mortais 3. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se eu esqueci alguma curiosidade, comenta aí embaixo. Você gosta? Não gosta? Qual a melhor armadilha para você? Deveriam ter parado a franquia aqui ou você gosta muito disso? Mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nada. Se gostou do vídeo, entra no jogo, dá um dedo aí no like que me ajuda bastante. Minhas redes sociais aqui embaixo, críticas, sugestões, feedbacks, elogios, deixa tudo aí que eu vou ler e vou responder. Se possível, compartilhe este vídeo para fãs de Jogos Mortais. Mais dois vídeos aqui do lado dos outros especiais referentes a Jogos Mortais. E é isso, feliz Halloween ou dia do saci. A gente se vê num próximo jogo. Um abraço. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.